Olá, no ar o Radar, o programa de todas as tribos aqui na TV de todos os gaúchos e gaúchas. Semana começando e tu ligado com a gente pelo sinal digital da TVE ou pela internet no tve.com.br. Entra lá, clica na aba TVE ao vivo e nos assiste em qualquer lugar deste mundão. No programa de hoje tem agenda de eventos para tu ficar por dentro do que rola entre hoje e quarta-feira aqui no Estado. Tu confere ainda as principais atrações do Comic Con 2019, já é neste final de semana, hein? E a gente te mostra ainda uma matéria sobre a exposição Música Preta Interessante. E para fazer o som ao vivo desta segunda estão com a gente os guris da Cabedal Som na Caixa. Confere aí! Por mais que eu pense que tudo vai passar Por mais que haja dor O tempo vai apagar O tempo vai apagar O que vivemos Hoje canto por nós dois Nossa história já passou Essa noite vou lembrar de nós dois Por mais que eu fique aqui Pensando em nós Por mais que eu fique aqui Pensando em nós Penso que tudo um dia vai acabar Na cidade tão escura Me vejo Sobre as ruas Mais um passo sem você Eu me prendo no meu tempo Eu me prendo no meu tempo Me desespero E esqueço que tenho que viver Por mais que eu fique aqui Por mais que eu fique aqui Oh... Oh, oh, oh Hoje canto por nós dois Nossa história já passou Essa noite vou lembrar de nós dois Tá aí a Cabedal com o melhor do seu rock aqui no radar Pra começar bem a semana Segura aí que daqui a pouquinho eles voltam com mais música pra gente Agora o assunto é artes visuais Na reportagem de hoje da Pathy Salvadori Dá uma olhada nessa exposição chamada Música Preta Interessante Que tá em cartaz no quiosque da cultura em Gravataí Até dia 15 de agosto Roda aí A mostra cujo nome interessante é inspirado nos filhos do artista Trata em ilustras ícones que com sua música falam de amor, luta, resistência e revolução Eu comecei fazendo com o que eu tinha, né, que eram canetas, né, então papel e caneta basicamente A caneta ela é a marcadora permanente, né, então ela é esse estilo, essas que a gente usa pra escrever em CDs Usava, né, hoje não se escreve mais em CDs, mas enfim, é essa caneta marcadora permanente Ela tem várias cores e eu procuro não variar muito as cores, né Como é que esses artistas foram escolhidos, definir, são artistas que tu ouve, artistas que tu gostas Que tem uma representatividade, isso a gente sabe Sim, a temática toda é música preta, né, pela identificação que a gente tem com esses, que eu tenho com esses artistas Então, assim, são músicas que tocam alguns momentos da minha vida, da minha convivência com os meus filhos Das pessoas que eu converso, né, então, assim, são músicas clássicas que estão na minha família Que estão na rua, que estão nas festas, tem processos, assim, de músicas que eu escuto Daí, nossa, eu preciso ver isso, né, preciso desenhar isso E daí rola, e daí acontece o desenho, assim E tu partiu de que características? Tu pegou uma foto ou tu retratou alguma característica específica do artista? Enfim, como é que é essa história, assim, o que é que a gente vê nesse retrato? A princípio eu me baseei em fotos, né, eu sempre tento pesquisar as fotos da época, da música, do disco, do artista, né O processo, ele não começa com o quê, né, ele começa com o porquê Então, assim, eu vou fazer porque é muito legal e eu quero que outras pessoas escutem, que vejam e passar essa ideia pra frente também Bom, tu escolheu nomes grandes, né, como é que tu acha que negros, assim, tão bem-sucedidos Continuam auxiliando na representatividade, inspirando outras pessoas? É, que nem eu sempre falo, né, a gente não tem muitos super-heróis negros, a gente não tem muitos personagens, né, logo na primeira infância, nos quadrinhos ou na cultura popular A imagem do negro sempre, ela é marginalizada por si só Muitas, eu, quando criança, também tinha vergonha de ser negro, eu nem sabia que era negro, né, então depois que a gente cresce, a gente começa a buscar essa... Onde estão as pessoas parecidas comigo, né Então, na música é bem mais fácil de identificar, né E o mês de agosto tá chegando E com ele a tradicional Comic Con Rio Grande do Sul 2019 A convenção de quadrinhos já ocorre neste final de semana E vai trazer atrações da literatura, cinema, videogame e, claro, quadrinhos Mas vamos deixar pra quem tá por dentro falar mais a respeito Tá aqui com a gente o idealizador da Comic Con, Emerson Vasconcelos Pô, prazer estar aqui no radar novamente falando da Comic Con, cara, já é uma tradição Todo evento a gente vem aqui Desde 2011, né, a Comic Con, né Cara, desde 2011, parece mentira que a gente tá indo pra nona edição E pela primeira vez, podendo confirmar aqui em primeira mão Coisa que a gente não costuma fazer Mas já confirmada a décima edição Que vai acontecer em agosto de 2020, então Primeira mão pra galera, já podem se programar E mais novidades da décima edição vão rolar lá na Ubra Quem for nesse fim de semana já vai saber o que acontece ano que vem Uma palinha do que acontece ano que vem E o que que te levou a organizar este evento aí Tu que és o idealizador, né O que que te motivou e onde tu buscou inspiração? Cara, eu cresci num mundo Onde o pessoal que hoje vai no evento Com a autoestima lá em cima Que tá vendo seus heróis bombarem no cinema Onde nós não tínhamos nosso espaço na sociedade Ser nerd era feio E hoje é outra realidade Hoje nós temos nosso espaço e graças Muito graças a Hollywood, graças aos filmes Mas também graças a essa galera estar mostrando seu valor Então eu achava que faltava um espaço Pra que pudesse ter uma confraternização maior desse público Pra que esse cara pudesse não só ver seu gibi lá na casa dele Ou ver seu filme lá com a família Mas que pudesse trocar uma ideia E eu acho que nós alcançamos isso aqui ao longo desses nove anos Emerson, qual é o perfil do público Que frequenta este evento Este tipo de evento? Cara, eu vou aproveitar o gancho Pra divulgar duas novas atrações Já tiveram com a gente ano passado e no ano retrasado Não estavam confirmadas ainda Mas nós vamos ter estátuas do Hulk e do Wolverine em tamanho real Que vem com uma parceria com o pessoal da Graco O público que vai ver essas estátuas Muitas vezes não é o público nerd que eu estaria esperando É o cara que viu o filme e só quer tirar uma foto com o Hulk Ou uma foto com a vila do Chaves Que a gente vai ter esse ano Boa parte da vila do Chaves vai estar montada lá Em parceria com o Bomba Burger Então o público varia muito, cara Era um público que era um público nerd, geek Em 2011 Hoje se tornou um evento família Com um público que embora A faixa do grosso do público Fique entre os 18 e 35 anos A gente recebe A gente teve que abrir concurso de cosplay Que são as fantasias temáticas Para crianças a partir de 0 anos De 0 a 11 anos é um concurso separado Que não é competitivo Na verdade todos eles ganham medalha Que é para estimular mesmo a fantasia E nós temos público de 60, 70 anos indo no evento E não estou falando de gente que vai para acompanhar o neto Estou falando do cara que lia quadrinhos dos anos 30 Anos 40 E que outras áreas da cultura pop vão estar contempladas? Bom, nós vamos ter vários painéis de cinema O cronograma sai amanhã Mas já posso adiantar que a gente vai ter um painel Especificamente sobre os filmes da Disney Não só Marvel Disney como um todo E um outro sobre a estratégia da Warner A estratégia multimídia da Warner Como ela está se refazendo agora A gente vai discutir dentro dos painéis Fora cinema e quadrinhos Também seriados de TV E essa ascensão do streaming Que agora não é mais só Netflix, né cara Agora tem Disney Plus Tem HBO Todo mundo está lançando a sua O grande forte sempre vai ser quadrinhos Na parte dos painéis Nas exposições Varia muito mesmo, cara A cultura pop está representada como um todo A gente vai ter um grande estudante Star Wars, por exemplo Vou falar um pouquinho da programação, né Rapidamente, assim As atrações, né Tem David Lloyd Ed Bells Vindo da segunda vez A pedidos do público Geralmente a gente não repete Convidado Internacional O Lloyd É um cara que A pedidos do público A gente trouxe de novo Porque em 2016 Ele veio E arrasou Ed Bells É outro Esse já é nosso Parceiro Ele esteve na primeira edição A gente está nessa de resgatar Convidados das primeiras edições Que bombaram muito O Ed Que trabalhou com Superman Com Batman E continua na DC Comics até hoje Daniel HDR É o nosso homenageado O Daniel HDR É um cara que merece ser Citado à parte Porque No Rio Grande do Sul Quem trabalha com quadrinhos Quem está despontando no mercado Como diz a Cris Peter Que é outra convidada Top da gente A Cris sempre diz No Rio Grande do Sul Desenhista que não é filho do Daniel HDR É neto Porque ou foi aluno dele Ou foi aluno de um aluno dele Então é uma grande honra Para a gente estar recebendo Esses caras aí Então faz convite para o público aí Pô Comic Con RS acontece Nos dias 13 e 4 de agosto No prédio da Ubratec Na Ubracanoas Das 11 às 20 horas A gente espera vocês lá Não só Mesmo quem não conhece Nada de quadrinhos É um bom momento para conhecer A gente vai ter 60 mesas de artistas Com trabalhos independentes Pondo lá Mais de 20 stands Com o tema de cultura pop Fora um dia Dois dias inteiros De painéis Bate-papos De palco Discutindo os mais variados temas Da cultura pop Então Se conhece Vai lá Já conhece a qualidade Se não conhece ainda É a melhor hora para conhecer Mais informações ali No Facebook No Instagram Que está aparecendo aí Na tela Obrigado Emerson Pô Que agradecer a oportunidade Mais uma vez Todo mundo aí Então prestigiando Este grande evento Esta grande festa E o Radar faz agora Um rápido intervalo E já retorna Não saiam daí Amanheceu Você notou Que o nosso amor Ainda estava ali Na cama Sozinho Eu vivia Tudo que não queria Na venda Cada janela O sol Batia enquanto Você dormia Só quero ser Você e eu Apenas uma vez Só quero ser Você e eu Apenas uma vez Apenas uma vez Apenas uma vez Tão distraídos Tão distraídos Nós ficamos Com medo de perder As folhas As folhas caem Com o tempo Não dá mais Pra restaurar Como se fosse Nosso outono O jardim Vou lhe mostrar Abrace forte As lembranças As lembranças Não dá mais Apenas uma vez Apenas uma vez Mostrar Apenas uma vez Apenas uma vez O tempo Esperar O tempo Apenas uma vez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês têm um trabalho autoral, né? Vocês também prestam um tributo à reação em cadeia, é isso aí? Isso aí faz mais ou menos, acho que um ano, né? É um ano que a gente está fazendo isso. Em que medida, assim, essas duas faces do trabalho de vocês se aproximam ou não? Cara, hoje assim hoje graças a Deus a gente consegue tá mesclando junto fazendo a tributo e a reação e a gente consegue fazer, divulgar também nos shows alguns trabalhos que já vem, algumas coisas já tenho gravado já de um tempo atrás e agora com essa volta aí da banda aí, foi massa galera tá curtindo pra caramba questão da divulgação, questão do tributo a Reação em Cadeia também, tributo a Cabedal também, que hoje a galera já olha assim, ah Cabedal, Cabedal e tá reconhecendo o nosso trabalho de vocês, e as letras falam sobre o que as letras de vocês? Cara, eu sempre eu sempre pensei em escrever algo, falar mais assim do que cada um passa né, no diário tanto no amor eu curto mais falar sobre amor eu acho que eu sou o sentimento amor assim da banda, vamos dizer cara romântico cara romântico são o cara o cara é seu amor e eu tento ver o lado do que as pessoas querem dizer e não conseguem passar por aquilo né então acho que nas letras eu acabo escrevendo tudo aquilo que que cada um quer dizer e o que cada um tá sentindo ali na hora beleza, vocês estão produzindo um EP aí já tem algumas músicas né já temos algumas coisas prontas já e a princípio que esse mês de agosto aí que tá entrando aí nós estamos já com projeto aí nosso clipe né do clipe também do clipe também não iremos ainda divulgar qual música será ainda porque a gente tá conversando aí com o nosso empresário que tá fazendo aí que tá lá em Biraiaras um abraço um abraço lá pro Ricardo lá em Biraiaras lá e que a gente já vinha já nesse processo de começar agora um momento cabedal né que o Drover que é o baterista da banda ele já tocou comigo já há cinco anos atrás né em outros projetos aí enfim e de um ano pra cá agora tá aí tamo junto e a agenda a agenda tá tá cheia aí eu estive olhando tem shows aí em Canoas em Novo Hamburgo né dá o serviço aí do show pra gente cara eu sou bem perdido nisso aí eu peguei até uma colinha aqui é então a gente tem uma cola aqui divulga aí pro pessoal pra quem curtiu a banda acho que agora o próximo aqui é na dia 10 de agosto né estaremos ali dia 10 10 de agosto estaremos na esquina da bosta lá em Novo Hamburgo o nome é esse mesmo em Novo Hamburgo no Novo Hamburgo aí dia 17 em Canoas no Rock & Beer dia 30 no Abbey Road lá em Novo Hamburgo novamente dia 6 do 9 no Degustade Premium em Farroupilha dia 7 do 9 no Pinhos provavelmente ali em Canoas esse aqui não tava confirmado ainda mas tava dia 29 do 9 a gente vai estar no Movimento Rock que é um evento que acontece ali todo ano em Canoas já é o 3ª edição Movimento Rock organizado pela Prefeitura tem toda uma questão ali envolve só bandas independentes ali e tem toda uma questão contra as drogas assim né todo um movimento organizado aí por um bruxo nosso aí lá de Canoas também o Samuel e que é mais agenda cheia aí então pra agosto e setembro pra quem quiser saber mais acompanhar o trabalho de vocês aí entra lá no Instagram da banda lá Cabedal Oficial quem quiser procurar a gente adicionar seguir lá também tá no YouTube nosso canal né quem quiser ver tem vídeos ao vivo show material participação até do pessoal lá da Reação tocando com a gente maravilha e agradecer também mais uma vez também pela oportunidade de estar aqui com você também e agradecer também o Elias Fresio também que Batista da Reação também que nos ajudou um monte também aí também quem mais o Thiago Medeiros também que fez uma participação com a gente o Baixista também e estão nos dando esse apoio aí pra gente seguir em frente com o nosso com esse projeto e com o nosso trabalho também maravilha Obrigado pela presença aqui no Radar sucesso pra vocês aí Obrigado Tá certo Antes de finalizar o Radar a gente confere na sequência mais uma ainda da Cabedal lembrando que tem reprise desta edição a meia-noite hoje aqui na TVE Uma ótima semana amanhã tem mais Radar Tchau Tchau Veja o que você faz Olhe tudo ao seu redor A dor Procure entender o porquê Pessoas ainda choram por você Busque a paz Dentro de você Acenda esta luz Que vive em você Corra Não tenha medo Siga em frente Faça o seu destino Corra Não tenha medo Siga em frente Faça o seu destino Veja o que você faz Olhe tudo ao seu redor A dor Procure entender o porquê Pessoas ainda choram por você Busque a paz Dentro de você Dentro de você Acenda esta luz Que vive em você Que vive em você Corra Não tenha medo Não tenha medo Seja em você Seja em frente Faça o seu destino Corra Corra Faça o seu destino Corra Seja em frente Seja em frente Seja em frente Seja em frente